Eu sou Suzana Sonsim, CEO da Inoviexp, e estou nessa parceria com a revista Carga Pesada, no tema Transportando Inovação, que tem como objetivo a gente compartilhar experiências pelo Brasil todo, trazendo essa questão de transformação digital e inovação sob vários olhares, o que realmente impacta e qual é a percepção de todas as frentes que atuam no setor de transporte e logística. Então, esse que é o objetivo aqui. E hoje o tema é como é que a evolução digital nos apoia na nossa trajetória profissional. E eu estou com o Xande aqui, o Alexandre, ele é o dono da transportadora MFA Transportes, e eu queria começar um bate-papo aqui com ele, para ele trazer a visão dele sobre esse tema. Para isso, eu queria que ele começasse contando um pouquinho para a gente a história dele, como é que é, desde quando ele trabalha com isso, onde é que ele está, que cidade que ele fica. Contar um pouquinho da história aí, né? Conta para a gente aí, Xande. Eu sou proprietário da empresa MFA Transportes, e hoje a gente reside na cidade de Buritizal, com a sede, matriz, no transporte de cana, né? A gente é agregado numa usina, chama Usina Buriti. Ô, Xande, e o seu cliente aí, a usina, eles estão muito, eles estão muito assim, tecnológico, eles, como é que você trabalha com eles, assim? Você vê, é muito manual ainda, ou é muito, já tem aplicativos, já tem sistemas aí que vocês atuam? Como é que funciona aí essa relação com o seu, com o seu maior cliente aí? É, assim, tem acontecido bastante coisa inovando nessa parte tecnológica, né? Eu tenho alguns caminhões, principalmente no segmento de prancha, que usam um aparelho, chama Soliftec, que o que esse aparelho faz? É para medir a produção, a produção do caminhão, é, o quanto tempo esse caminhão fica ocioso, é tudo controlado por GPS, né? Uhum. É, é uma ferramenta muito boa. Essa ferramenta é sua ou da empresa? Como que é? Você que põe no seu caminhão? Essa ferramenta, ela é fornecida pela usina. Pela usina. É um controle deles para medir a produtividade, né? Se está tendo muita máquina ociosa ou se tem mais necessidade de equipamento para estar otimizando o transporte, né? Então, tem essa inovação que é usada nesses caminhões-prancha, e o interesse é fazer uma parceria para que coloque 100% na frota, tanto de transporte da cana, no transporte da vinhaça e assim por diante. Então, assim, e aí o resultado desse aparelho vai direto lá para a usina ou você também tem acesso? Esse aparelho Soliftec, não, a gente não tem acesso. Ele manda informações direto para uma área da usina que é por nome de COA, que é o Controle Operacional Agrícola, né? E aí, com os motoristas, vocês se conversam por celular, assim, como é que tem o WhatsApp do motorista? Tem alguma coisa aí da sua empresa que vocês usam para trocar informação? Como é que... Sim, a gente usa bastante essa ferramenta, né? O telefone e o WhatsApp. O WhatsApp é o mais comum, né? Que todo mundo usa e é rápido, né? Isso. É uma ferramenta muito boa. É sensacional, diria. Porque hoje você tem uma quebra, alguma coisa que acontece na lavoura, e tem... Nessa região nossa é muito boa de transmissão, né? Ô, Xande, comparado com a época que você era motorista com o motorista de agora, o que você vê, assim? Você vê que coisa que evoluiu, né, para o lado positivo, assim, o que você vê? Você acha que a vida está mais fácil, está mais difícil? Qual que é a sua percepção? Olha, é uma diferença muito grande. Era muito mais difícil. Muito mais. O recurso era pouco, né? Hoje você vive online. Qualquer coisa que acontece, você já tem um recurso muito rápido. Antes, não. Na minha época, eu sou da época que não tinha nem o celular, né? Até tinha, mas era muito inacessível. Sim. Então, era bastante difícil. Uma geração onde começou a implantar alguns, algumas comunicações por GPS, na época, né? Que eram os rastreadores. Um teclado numérico, né? Não existia nenhum teclado para você. Era tudo por números. É. Não era digital, né? Uma comunicação péssima, né? Tinha uma área aqui, outra ali. Era bastante. Mudou muito, né? Para melhor. E vocês aí conseguem se beneficiar também de toda essa tecnologia embarcada que vem nos caminhões, né? Porque também tem que aprender muito, né? Porque chega coisa nova toda hora, né? Como é que você faz aí? Para treinar, para aprender, né? Porque aí, sim, o seu negócio vai ser mais eficiente, né? Sim, com certeza. A tecnologia embarcada nos caminhões de hoje em dia é uma coisa muito, muito boa, né? Hoje, a empresa, todo equipamento da empresa hoje é automático, né? Então, hoje a gente não tem nem o dispositivo de câmbio manual. E essa tecnologia embarcada depende muito de você ir atrás dessas informações e cursos e master drives e assim por diante. Então, a gente iniciou esse ano um trabalho com um master drive na empresa. Justamente por causa de algumas aquisições de equipamentos novos para tirar o rendimento, né? A produtividade e a economia desses equipamentos.